Vamos filmar a Cachoeira da Roseira, conhecida como Cachoeira da Batata, aqui de Saloá. Segura aqui, ó. É isso aí, pessoal. E aí, pessoal? Aí, ó. Nosso amigo aqui, Mário. Olha aí, aqui já tá se preparando aqui pra... Preparando o dronezinho aqui pra nós filmar ali a cachoeira que vem... Água ali das batatas, ali do Sítio Roseira, Prejão do Araújo, que vem naquele sentido ali daquela serra, ó, lá em cima. E o pessoal aí pra compartilhar. Compartilha aí o nosso vídeo aí do nosso amigo Adair Freitas, pra nós dar uma força a ele. Lá na... Se inscrevendo aí no canal também, dá uma ajuda boa. Ele agradece aí o pessoal. Lá embaixo, aquelas grotas ali, fica a grota lá do Riachão. Lá em cima, essa aqui tá mesmo aqui no meio do vídeo, aquela planada. Lá em cima, se encontra a Torre da Prata, onde o amigo Adair Freitas também fez um vídeo. Vão lá e assistam o vídeo, massa lá. É um lugar também espetacular lá, Torre da Prata. E aí, ó, tá vendo aí, ó, nosso amigo Mário aqui, ó, sentadinho ali na pedra, só de camarote ali, escutando nós aqui fazendo esse vídeo. Amigo... É isso aí, é isso aí. É o meu amigo Mário falando ali, ó. Olha o Adair Freitas aí, ó. Primeiro eu venho gravado pro Drone, essas cachoeiras aqui de Saloá, né? E tem imagem também, lá da Cachoeira do Poema, já postada aí no canal. Imagem de drone, e a gente desceu lá pra Cachoeira. Cachoeira muito bonita. A Cachoeira do Poema também, aqui de Saloá. É isso aí. Compartilha esse vídeo aí com todos os seus parentes, pessoal aqui de Saloá, e de todo o Brasil. Compartilha aí no Facebook, Instagram. E vem aí, vou preparar. É isso aí, é isso aí, ó. Tá preparando aqui o drone, pra nós ver aí de cima a beleza que tem aqui em Saloá. Pouca gente viu, mas muita gente já viu falar. Aqui, ó, ali, se encontra a Cachoeira. E ele vai botar o drone pra voar aí, pra nós ver ela de cima. E vai filmar sentido ali a Cachoeira do Bicho. Que nós só vimos uma queda nesse vídeo, mas tem outra queda que o acesso é muito ruim, não dá pra nós ver. Mas agora, com esse vídeo, nós vamos ver essa beleza daqui de Saloá. É isso aí, pessoal. Menta o like aí pra nós de Saloá. É isso aí, meus amigos. E quero agradecer ao amigo Waldo aqui, que veio aqui, né, nosso guia, aí nesse passeio. E também, meu amigo ali, Brogues e Aventura, nosso amigo Mário, que é lá de Paranatama. Bora botar o drone pra voar, meus amigos. E aí, meus amigos do YouTube, vamos conhecer hoje a Cachoeira das Batatas, que fica localizada aqui na cidade de Saloá, Pernambuco. É uma belíssima cachoeira. Fica a 5 km da cidade. Olha só, essa região aqui lembra muito os canhos lá do São Francisco. É uma das cachoeiras menos exploradas, porque se encontra em um lugar de difícil acesso, mas é muito alta e muito bonita. Pessoal, vocês que deixam o like aí nesse vídeo, comente e quem não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, pra todo mundo ficar conhecendo essa cachoeira aqui da cidade de Saloá. Vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo que tem aí no meu canal, já dessa cachoeira. E também vou deixar da Cachoeira do Bicho. Vou deixar o link aí, imagens aéreas, e o vídeo que a gente desceu lá pra Cachoeira do Bicho. Fique com as belas imagens da Cachoeira da Roseira, aqui em Saloá, Pernambuco. Fique com as belas imagens Fique com as belas imagens Fique com as belas imagens Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.